Um vídeo gravado na última segunda-feira, que só viralizou nesta quinta-feira, 15 de março, revoltou a população itaitubense. Nele, uma professora de ensino infantil da Rede Municipal de Ensino agride uma criança de 5 anos de idade, durante uma comemoração de aniversário em sala de aula. Viva! Vai pra lá! Fica bem aí! Fique-pique! Foi exatamente na creche municipal Chapeuzinho Vermelho, aqui do bairro Boa Esperança, que aconteceu o episódio da professora ter empurrado a criança, que aparece no vídeo. A nossa equipe tentou conversar com a diretora aqui da creche, mas ela não quis se manifestar sobre o assunto. Segundo informações, o vídeo foi gravado e enviado pela própria professora em um grupo de WhatsApp da escola. Provavelmente não percebeu que enviava um vídeo polêmico. Vai pra lá! Fica bem aí! Fique-pique! O secretário de Educação, Hamilton Pinho, se manifestou sobre o caso. Ela admitiu que foi ela, o fato aconteceu com ela, e a gente de imediato já iniciou um processo para apurar os fatos, as responsabilidades. Claro, nós vamos dar o direito também, é uma prorrogativa do serviço público, dela, a da servidora envolvida se defender. Mas nós vamos acompanhar eu pessoalmente, o prefeito já determinou isso através da propriedade do município, que acompanhe bem de perto. E quando o caso estiver totalmente apurado e tomada a decisão, a gente faz questão de divulgar para a sociedade. A professora bem que tentou se justificar com a mãe da criança, mas ela não aceitou a justificativa e procurou a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Afirma também que irá denunciar ao Ministério Público, ao Juizado de Infância e Juventude, para que sejam tomadas providências legais. A criança vai passar por acompanhamento psicológico e, segundo a mãe, não voltará mesmo à escola caso a professora permaneça. Vai para lá! Fica bem aí! Fique-pique! Naquele momento, nós estávamos confraternizando o aniversário de uma criança, no momento do impulso, foi um impulso ali que aconteceu, tanto que foi eu, nós temos um grupo lá, somente da turma, eu mesmo, né, postei, né, para os pais do grupo, né, tanto que eles, esse vídeo já faz alguns dias, né, e veio a turma, né, ontem, mas, em nenhum momento, né, o meu modo de fazer ali não foi para agredir ninguém, né. Há de convir que é a versão dela, mas as imagens falam por si, e a gente tem que realmente dar o direito de defesa dela, é claro, mas que a comissão tem barcial, né, é uma comissão permanente, são três servidores do caso efetivo que vão apurar e vão acompanhar. Viva! Viva! Vai, 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 vai pra lá, fica bem aí, pique, pique!